Em um final de semana de muita adrenalina, o município de Alto Garças foi palco da grande final do Campeonato Regional de Motocross 2023. Quem presenciou pôde sentir de perto a emoção desta competição. É uma satisfação estar participando da competição aqui em Alto Garças, uma pista muito boa, organização, muito show de bola. A gente fica muito feliz de estar vindo para essa etapa final. Eu que tive um problema na última etapa em Gaúcha do Norte, onde estava brigando pela liderança, onde acabou estragando minha moto e não consegui pontuar. Mas mesmo assim vim, busquei o vice-campeonato hoje e é uma satisfação estar aqui, esperamos ter mais etapas e estar vindo mais vezes aqui no município de vocês. Uma ótima pista, todos de parabéns aos organizadores. A pista está difícil, o nível está alto, os competidores são muito de alto nível, mas graças a Deus consegui ficar em primeiro lugar e deu tudo certo. Uma pista muito técnica, bastante legal, oponentes também a alto nível e só agradecer mesmo. A pista foi sensacional e o evento está sendo top. Foi muito bom, meu pai me disse sempre todos os dias, fiquei três dias sem andar de moto e eu amei muito essa corrida. Obrigado muito aos meus patrocinadores, Paulo Zanini. E obrigado a Deus, obrigado a todo mundo me patrocinando aí. E é muita força, estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer pelo convite que foi feito, essa prova aqui nessa pista, pista arenosa, bem tratada e hoje Deus até ajudou que tirou um pouco do sol, ficou um clima europeu. Todos de alto gasto, está de parabéns. Eu nunca tinha vindo correr aqui, três semanas atrás fui campeão no nosso estado ali no Mato Grosso do Sul. E essa prova de hoje, muito bem organizada, muito bem feita. Quem ganha com isso é o pessoal da cidade com um evento tão grande, uma final de campeonato aqui. Parabéns a todos e a pista estava 10. Achei top demais aqui a organização do Perroni, dos meninos. Tenho a agradecer a todo mundo aí. Meu pai, minha mãe que me apoia, minha família, minha namorada, meu amigo Fabiano que é meu treinador. Está me ajudando muito, só tenho a agradecer. E quanto tempo você já está fazendo essas corridas aí de motocross? Eu comecei no começo do ano, comecei em março. E esse título já soma bastante aí para a carreira. Graças a Deus. Não foi fácil hoje, na primeira largada da bateria internacional eu sofri um acidente, caí, estou todo ralado. Mas superação é tudo, o cara não pode perder o foco, tem que ter garra e ir até onde der. Venci o campeonato estadual da MX2 Pro, consegui vencer a MX1 aqui e ainda terminar com a vitória. Esse ano foi muito bom, queria agradecer aos meus amigos, patrocinadores, minha família, minha equipe, equipe de esporte motos e todas as pessoas que me ajudaram. Dentro dessa performance que você tem um equilíbrio, o piloto tem que ter acima de tudo, cortar a ansiedade, amar o que faz, manter equilíbrio e uma performance. E você só dominar a máquina, tem que ter domínio por ela. Sim, tem que estar bem treinado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu consegui manter calma e pegar uma boa linha e deu tudo certo.